Música Iluminati algoritmico Senhor que controla minha vida Com seu algoritmo político Defina o que é política Iluminati algoritmico Senhor que controla minha vida Com seu algoritmo político Defina o que é política O que é política Eu vou explicar pra você É a arte de agradar O olho que tudo vê Manipulando o papagueno Que tudo crê Manipulando o papagueno Que tudo crê Não existe democracia Só comércio no comício Mas existe plutocracia O plutocrata vendendo o político Não existe democracia Só comércio no comício Mas existe plutocracia O plutocrata vendendo o político Para o papagueno Para o papagueno terreno Para o papagueno Que carrega o veneno O que é política Eu vou explicar pra você É a arte de agradar O olho que tudo vê Enganando o papageno Que tudo crê Manipulando o papageno Que tudo crê O plutocrata Tem um olho que tudo vê É só um magnata Que manipula você O plutocrata Tem um olho que tudo vê Seu político algoritmo Vai te convencer Para o papageno pequeno Para o papageno sofrendo Para o papageno terreno Que suporta o veneno Para o papageno terreno Para o papageno sofrendo Para o papageno pequeno Que suporta o veneno O papageno terreno O papageno sofrendo O papageno pequeno Algoritmo veneno O papageno terreno O papageno terreno O papageno sofrendo O papageno pequeno Algoritmo veneno